Olha o cheiro! E é com muito prazer que estamos iniciando a nossa meia hora feliz e lotada de informações. Falaremos muito sobre Trindade, cidade que está cada dia melhor. Muito obrigado aos internautas e zapeiros pelos vídeos enviados. Muito obrigado a você que também nos acompanha aos sábados e às segundas, aqui na PUC. Trindade está no ar! Tudo que encorra você come, chocolate. Tudo, 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 adoro. Refrigerante. Gosto demais. Mas depois que eu entrei para o Miss Trindade, eu parei. Depois que você entrou para o Miss Trindade, você deu uma paradinha, né? Dei. Eu participei do Miss Goiânia, foi o meu primeiro concurso e inclusive eu fiquei em segundo lugar. Eu treino muito na frente do espelho, dicção e falar bem em público. A minha prima fala que eu sou feia. Sua prima, né? Vamos falar mal dela aí também, acho um defeito dela aí para a gente falar. Nossa, ela é ridícula, eu odeio ela. Ficar com vontade de comer e não poder porque o concurso não deixa, engorda. Tenho, tenho muito. Eu gosto bastante de coisas que a gente, por enquanto, não pode comer. Quem será que essas meninas querem ver torcendo por elas no próximo dia 4, lá no Espaço Atenas? Então tinha uma vizinha minha que chamava Yasmin, eu mudei, e ela sempre me ajudou com isso. Ela que cuidava de mim, ela que ia fazer maquiagem em mim, ela que me despertava o desejo de cuidado de mim mesma. A minha melhor amiga, Márcia Eduarda, ela sim, ela está sempre comigo e ela sabe desse meu sonho há muito tempo e eu quero muito que ela esteja lá comigo. Olha, eu vou citar o meu pai porque ele não mora comigo, eu cresci com a minha mãe, sempre fomos só nós duas. Ele mora em São Paulo, ele é médico, cirurgião, então... A Mês Brasil atual. Gostaria da presença do nosso prefeito Jânio da Rô, juntamente com a primeira-dama da Airds. Ó! Seria um prazer ter eles lá, nos prestigiando. E do meu grande amigo radialista Juliano Moraes. Bom, a família tem um papel muito importante, mas como eu estou aqui para representar a Trindade, eu gostaria que um público maior de Trindade estivesse lá. Que bom! O meu amorzinho, meu namorado. Meu namorado. E você acha que ele não vai estar? Não, ele não vai estar porque ele mora no Paraná, em outro estado, bem longinho, e não vai ser possível dele estar aqui comigo. Oi, papai. Então, eu gostaria muito que você viesse me assistir, como várias vezes eu já te pedi, né? Então, aqui vai um pedido com muito carinho, com muito amor. Eu peço que você venha me assistir ao Mês Trindade e eu te espero aqui na plateia. Eu quero te ver de lá de cima. A conversa ainda continua no reinado das Misses. O TriTV falou com a pequenina Maria Eduarda, Miss Trindade Mirim. Maria Eduarda é um show em simpatia. Tanto é que ela ganhou o concurso Miss Goiás na categoria simpatia. E você confere esta entrevista aqui na PUC-TV. Então, desde pequenininha ela sempre gostou desse mundo, ela sempre gostou de desfilar, né? Sempre gostou de atuar sozinha até. E ela sempre achou muito bonito, como toda criança eu acho, que fica encantada com esse mundo de Misses. E ela também ficou. Foi aí que veio a história dela querer participar. Aí ela participou, foi nomeada como Miss Trindade, né? E também participou do Miss Goiás Infanto Juvenil com o Leôncio. E ganhou como título de Misses Simpatia 2016. Tem, tem sim. Tem vários colegas perguntando. Já viu eu nas redes sociais também. Então, eu sempre conto muito com minha irmã, meu amigo, né? O Ney, que sempre está me ajudando. A gente corre atrás de patrocínio. Inclusive agora, para ela ir para São Paulo, a gente está correndo atrás de patrocínio, né? Para a gente estar conseguindo. Então, agora ela vai participar do Miss Fashionista Brasil 2017 São Paulo, dia 29 e 30 de abril. Para isso, a gente está correndo atrás de patrocínios para ajudar, porque é um custo muito alto, sai muito caro, mas a gente vai conseguir. Ela vai estar lá representando a nossa cidade de Trindade, nosso estado de Goiás, né? E se Deus quiser, talvez conseguindo um título. Se não, o que vale é a participação. Com saída no dia 17 de julho, olha aí. Está no ar uma boa oportunidade para você visitar a casa da mãe aparecida em seu jubileu de 300 anos de aparição. Por apenas R$ 750,00, você terá hospedagem, café da manhã, almoço, jantar e ônibus confortável. O telefone dele está na tela. Viaje com conforto e segurança. Fale com o Fabinho, da Fabinho Excursões. Governo, diretores da Unifime, Centro Universitário de Mineiros, estiveram reunidos com os secretários de Gestão e Planejamento, o Fernando Marinho, e Educação, a professora Magda Batista. Tiveram uma boa conversa sobre a instalação de uma faculdade na região leste de Trindade. E olha só, para a alegria do povo popular, a Secretaria de Habitação do Dr. Sebastião Juruna, ele que é especialista em regularização fundiária, entregou escrituras no setor Vida Nova. Prefeito Jânio e a primeira-dama da Airdes prestigiaram o ato. Jânio disse que até o final do seu mandato resolverá todos os problemas de escrituras do município. Uma das coisas mais importantes, um dos programas mais importantes do nosso governo é o programa de regularização fundiária, que é levar dignidade às famílias, a dignidade ao cidadão, para que ele possa ali receber a sua escritura na casa própria. Se Deus quiser. O que a senhora falou lá para o prefeito, que ele deu o microfone para a senhora falar? Pensei, agora eu posso falar que a casa é minha. É, para mim é muito importante, só alegria. Sempre, mas isso sempre mesmo, né? Investindo no futuro das crianças trindadenses, esta é uma das marcas do atual governo de Trindade, o casal Jânio e Dairdes também estiveram no setor Renata Parque, região leste da cidade. Realizando o sonho daquela comunidade e do diretor Alisson. Acompanhado também da secretária de Educação, Magda Batista, entre muitas outras autoridades, participaram da inauguração da reforma, ampliação e modernização da Escola Municipal Maria Dolores. E fechando este módulo de assuntos do governo, as pastas de turismo, gestão da Talita de Martino e saúde, gestão da Branca Ferreira, promoveram uma ótima reunião com os donos de pousadas e hotéis. O objetivo foi o de esclarecer o assunto, principalmente sobre a prevenção para estas pessoas que lidam diretamente com os milhares de turistas que chegam aqui na nossa capital da fé. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL para nós, né, foi uma novidade, porque a gente é meio poeiro, a gente anda muito mais excursão, foi a primeira vez e assim, sempre que esse coordenador do grupo estiver patrocinando alguma excursão a gente vai estar um cardápio delicioso, que eu acho que engordei dois quilos, que eu jantei todos os dias, né e assim, um pessoal muito tranquilo, muito bom mesmo, para nós foi ótimo, teve tudo, teve um momento de oração, teve um momento de lazer momento para todos os gols, foi ótimo a praia, você vê a praia a praia o Batuba maravilhosa, a gente conhecia, lembra que eu te falei que a gente conhecia a Praia do Perequê? mas praia do Perequê em Guarujá, essa praia de Batuba foi ótima aí eu adorei muito, é, conheci a casa da nossa mãe, nossa padroeira do Brasil, é, eram meus sonhos eu sou muito devolta na sua parecida, ela é a nossa intercessora, né então, como eu pedi ao pai a terra para nós vir, nós vamos voltar com ele, então ela interessa por nós adorei demais, gostei muito o clima foi bom? Deus mandou tempo bom? Como é que foi? graças a Deus só sol? só sol, sol, sol quem estava preocupado com chuva, não teve não teve chuva, não teve relâmpago, não teve, ah, lembrando os mecanistas, gente, muito bom, responsáveis, acho que passou a segurança para todo mundo na hora de descer a serra, que é uma preocupação, né, de todos, mas assim, estão de parabéns, tudo maravilhoso, então estamos prontas para a próxima nota das cozinheiras 10 mil 10 mil 10 mil valeu 10 mil valeu 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 Não é um sonho Por que esperar? Se podemos começar tudo de novo Agora mesmo A humanidade é desumão Bata aqui, bata aqui Eu vou no 5 Vai no 5 Não, não, você tá ruim demais É um prazer recebê-lo aqui A TriTV Pra esse encontro bacana Pra essa visitação tão legal Tão interessante no nosso barracão Tem quanto tempo que essa escola sobe a avenida? Bom, esse ano é o 29º ano É o ano que vem Nós fazemos 30 anos Juntamente com o grupo Desencanto Eu acho, é o seguinte, olha Eu sou super bairrista Eu acho que o carnaval de Trindade O carnaval que a gente propõe a fazer Pra nossa cidade Não é o melhor do estado É o melhor do mundo Porque é feito com muita alegria Com muito amor É feito de coração É feito por voluntários É feito por pessoas que se unem Realmente para contribuir Com o movimento cultural da cidade Olha, esse ano Nós estamos discutindo o próprio carnaval Ou seja Nós começamos toda a história do carnaval É tudo muito interessante Antes da era cristã Ou seja, há mais ou menos 5 mil anos atrás Quando na Grécia O carnaval era a comemoração da primavera Ou seja, a chegada das flores Onde ninfas, fadas E uma sequência de seres mágicos E seres da mitologia grega Se uniam para comemorar a festa das flores No carnaval nós somos voluntários em todos os sentidos São pessoas de todas as formas De todos os jeitos E de todos os níveis sociais Que estão com a gente Porque na verdade Essa é uma cor oficial da escola É dourado e vermelho A todos vocês do TriTV Que estão ligados ao TriTV Venha para a Trindade Vem passar o carnaval conosco Venha ver Venha prestigiar O desfile da escola de samba Acadêmicos de Trindade Dia 26 À partir das 20h Na Avenida Mariel Monteiro Vem estar conosco Dia 26 é o domingo 26, domingo de carnaval Valeu, velho Obrigado O secretário de Finanças Wagner Alves Esteve na Rádio Trindade FM E participou lá De uma excelente entrevista Comandada pela nossa amiga Dária Alves Em seu programa Bronca do Povo A Dária É espetacular Ela tem uma das maiores audiências Do rádio Na cidade de Trindade E lá Eles falaram Sobre o IPTU 2017 Pois é Deixa eu me perguntar aqui Vaguinha Se é para ir na prefeitura Buscar ou se vai receber em casa Na realidade Na realidade Vamos supor O vencimento do IPTU Ele vai continuar Se o prefeito Ao contrário de alguns municípios É uma contribuição do prefeito E da prefeitura Com os contribuintes Que alguns municípios lançam O IPTU Para vencimento Fim de janeiro A gente já viu Até fim de fevereiro O janeiro sempre mantém Esse vencimento No final de março Por conta das escolas Por conta do início de ano Muito pesado O início de ano Que o povo tem que pagar O trindadeiro Então o vencimento Continua 31 de março É E a gente continua Falando para as pessoas Os imóveis Todos esses carnês Dos imóveis É Eles vão ser entregues Nas residências A gente continua Mantendo a entrega Do IPTU Nas casas Via carnê É Os lotes Os terrenos É que a gente Orienta as pessoas Para retirarem Na prefeitura A gente mantém O site Para a retirada Dos talões Ou das parcelas Vamos ressaltar aqui Que os contribuintes De trindade A nossa trindade aqui Que está cada vez melhor Terão 30% Isto mesmo 30% De desconto Para pagamento Do IPTU E do ITU Até o dia 31 de março Porque é muito difícil Não roçam Não faz calçada Não secam Não faz nada Principalmente no centro Da cidade Essa questão Da roçagem Dos lotes É A gente já está Com o material pronto Para poder A gente Legalizar Essa questão Da cobrança Da roçagem Que o município Tem que fazer Né Esse serviço prestado Aos proprietários Dos terrenos E dos lotes Que não fazem isso E podem prejudicar A população Podem prejudicar Às vezes Então o município Tem que ir Tem que entrar Tem que roçar Gasta combustível Funcionário Marcas Às vezes estragam as marcas Então quer dizer Esse trabalho Ele pode Deve ser cobrado Essa taxa De roçagem Entendi Então ela pode ser cobrada E ela vai Que joga tudo em cima Da prefeitura A prefeitura não roça Meu setor Elas teriam que ter responsabilidade Com as áreas públicas Né E mesmo porque Grande parte Grande parte Dessas Desses terrenos Que a gente tem que roçar Tem que fazer Essa prestação de serviço Que o município Não pode ser omisso Então a gente faz Durante parte desse imóvel Se quer estão em dia Se quer paga o IPTU E aí fica o nosso pedido aqui Evite que o seu imóvel Vá para a dívida ativa E coloque em dia O seu IPTU Ou o seu ITU Trindade está cada vez melhor E precisa muito Que você faça A sua parte Muito bem Esse é um momento Muito especial Aqui no TriTV Olha você meu amigo Você minha amiga Dona de casa Pai de família Você que tem um bom coração Vamos ajudar uma família Que realmente precisa Uma dona de casa Cuidando sozinha De três filhos Necessitando de roupas Calçados E em especial Alimento não perecível Anote aí Se você tem também Alguma tela Para ajudar essa família Faça isso A dona Maria Helena Do Residencial Santa Fé Na rua 510 Quadra 19 Lote 6 Anote o telefone Entre em contato Vamos todos Cada um Dando a sua contribuição E fazer uma família Muito mais feliz 986 440293 Vou repetir 986 440293 Ajude E Deus abençoe você Dizer a cada um Que a sua luta É a minha luta Que o seu desejo É o meu desejo Estaremos juntos Pelo bem comum Abrindo mão das vontades Ou dos interesses pessoais Bom dia Boa tarde boa noite Meu amigo Alair de Paula Boa tarde Boa tarde boa noite Fábio P.H. Um grande abraço Para todo mundo Eu não vou falar muito não Que é para a gente poder ganhar tempo aqui Você foi na primeira sessão Que não foi ordinária Foi solene O que que você achou De interessante Lá além Da grossura Do veludo Do tapete Que o Hélio colocou Na câmara Na verdade O assunto mais comentado Foi esse do tapete Viu P.H. Realmente um luxo só A reabertura dos trabalhos Da posse Da nova mesa diretora Da câmara municipal Na semana passada No início da semana Na segunda-feira Realmente A gente Pôde observar vários detalhes Essa do tapete Um luxo só Que a câmara nunca viu As flores Estava muito bonita Eu vi as imagens Maravilhosa As imagens do diretor Geraldão Estava muito bonito Uma decoração muito bonita Mas tinha personagem ilustre A ministra do Superior Tribunal de Justiça Doutora Laurita Hilário Vaz Realmente deu um show Na sua fala Inclusive elogiando bastante A primeira-dama O trabalho da primeira-dama A Daís D'Arrô Eu quero saudar também Com muita satisfação O excelentíssimo senhor Jânio Carlos Freire Que é o nosso Prefeito Municipal Prefeito Municipal Dessa cidade E Daíges Sua esposa Não vou chamar de primeira-dama Não vou chamá-la de primeira-dama Porque pelo que eu sei Ela não é uma primeira-dama Ela é uma batalhadora Assim Um outro detalhe que eu pude observar Na fala dela também Eu prestei bastante atenção Muita observação Em relação ao recado Que ela deu Para os vereadores Não ficar nos seus gabinetes Ir ao encontro do povo Porque o vereador É o elo Com o povo Entre o poder público E o povo E para a comunidade Para a comunidade E isso foi muito importante Esse recado para ela Bacana Foi muito bacana Isso aí também Eu acho O destaque Que a gente pôde observar Nessa sessão solene Da Câmara Municipal Na última segunda-feira E o patrão O Jânio O que o Jânio destacou lá? O Jânio destacou muito O trabalho dos vereadores A união entre ele O Poder Executivo E também A Câmara Municipal Essa Câmara Ela vai fazer história Aqui no município de Trindade Eu tenho certeza Pela disposição Pelo contato Que tive com cada um dos senhores E das senhoras Vereadores Independente Independente de lides Esportidárias Tivemos uma reciprocidade Muito grande Porque essa Câmara Sem dúvida nenhuma Tem um interesse Tem um foco Especial Naquilo que é melhor Para o município de Trindade Ele disse que vai Está afinado com os vereadores Está afinado com os vereadores E que nesse segundo mandato dele Trindade vai ganhar muito Com essa união E tem muita coisa boa Que está vindo para ele Ele não quis antecipar É claro Ele não pode Também antecipar O que que vem Mas a gente já sabe Que Trindade vai ganhar muito Nesse segundo mandato Em relação A pavimentação asfáltica Também O anel viário Que a gente já sabe Que é um projeto Um sonho Do Trindadece E também Do prefeito Jânio da Rô E também A questão De um trevo Porque Trindade É uma cidade turística E necessita muito De um trevo Um trevo belo Um trevo bonito De acesso à cidade Essas principais carências Além que a lado Do polo industrial Que Trindade Vai ganhar Nesse segundo mandato Do prefeito Jânio da Rô Bacana Bom, chama o povo Lá para a sessão Que dia que é a próxima sessão Agora Hoje é sábado Ou tem gente assistindo Na segunda Quem está assistindo na segunda É amanhã Na terça Na terça-feira A partir das 19h30 A Câmara Municipal se reúne Aí a gente já Vai ter uma noção Dos requerimentos E projetos Que serão colocados Pelos vereadores Porque naquela sessão Ordinária De segunda-feira Da aposta dos vereadores Foi uma sessão Solene Perdão É uma sessão que realmente Não tem Não são analisados projetos Não são votados Projetos Nem requerimentos Agora nessa próxima sessão Sim Nós já teremos A inclusão Dos vereadores Colocando seus projetos Seus requerimentos A gente vai ter uma noção Agora do trabalho Dos nossos Novos 17 vereadores Beleza Nessa próxima sessão Eu sei que Estou importante O projeto de lei do governo Aumentando o salário Dos professores Corrigindo o piso Bacana também Esse negócio do Jânio Estar corrigindo o piso Dos professores aí Ano por ano Exato O governo já anunciou O novo piso nacional aí E vale para os municípios E o estado completo E todo o estado de Goiás E vai equiparar o salário De todos os professores Todos os educadores Essa é uma notícia Maravilhosa Para os educadores Que merecem né Mereciam um salário melhor né Claro que a gente Não aprende nada Se não passar pelo professor Pelo professor Alain, muito obrigado E até então O próximo sábado A próxima segunda-feira Se Deus quiser Estamos aí prontos Para o próximo programa Um grande abraço Para todo mundo Bacana A água da chuva De esgoto Durante o período chuvoso Isso não acontece por acaso Esses terríveis problemas São provocados Em função da grande quantidade De ligações irregulares Da água da chuva Na rede coletora de esgoto A água da chuva Que escorre pelos telhados Devem ser conduzidas Pelas calhos E pelos ralos Até as ruas Onde se encontram Os bueiros E que levam até as galerias De água pluvial Este é o destino correto Essas galerias Conduzem a água da chuva Para os córregos Muito diferente Do esgoto produzido Nas residências Essa água Não precisa receber Nenhum tratamento E as galerias Existem Porque as cidades Cresceram E há necessidade De uma drenagem correta Para evitar enchentes E problemas mais graves Já o esgoto Vai para a rede coletora Vamos relembrar Esgoto É toda a água Utilizada nas pias Tanques Chuveiros E vasos sanitários Ele é formado Por 99% De líquidos E apenas 1% De sólidos Se a água da chuva Estiver ligada Na rede de esgoto Durante o período chuvoso Esta tubulação Corre o risco De romper Ou extravasar Pois não é dimensionada Para o volume Muito grande De água Vamos dar um exemplo A imagem que você vê no vídeo Foi gravada dentro De uma rede de esgoto Como você pode perceber Em seu funcionamento normal A rede não fica totalmente cheia Ainda tem capacidade Para uma vazão maior Quando a água da chuva Entra nessa tubulação A vazão aumenta A ponto de romper os tubos Outras possíveis consequências Da ligação da água da chuva Na rede de esgoto São O entupimento da rede Coletora de esgoto O esgoto pode voltar Pelos ralos E invadir a casa Ou prédio Alagando a parte baixa Do imóvel Surge mau cheiro E sujeira Aumentando o risco De doenças E as tubulações Podem romper Dentro das casas Ou na rua Então você pode perguntar E se na minha rua Ainda não tem Rede de esgoto Isso é apenas Uma questão de tempo Em breve Praticamente toda A população Será atendida Pelas redes de esgoto Que estão sendo implantadas Pelo Odebrecht Ambiental Você já pode preparar As adequações internas Do seu imóvel Se cada um mantiver Seu imóvel regularizado Cuidar das tubulações internas Fazer manutenções regulares Estará contribuindo Para o bom funcionamento De todo um sistema Isso é consciência ambiental E os impactos positivos Poderão ser vistos A médio e longo prazo E em nome da tia Giza E da tia Maria Augusta Um abraço Para todas as pessoas Que estão em Brasília Que estão nos assistindo Pela internet Pelo site da PUC TV Goiás Acabou a nossa rápida meia hora Que o senhor esteja conosco E com certeza Ele está no meio de nós Saúde A você e aos seus E até o próximo sábado Aqui no TRI TV TRI TV com Fábio PH Aqui na PUC TV